Música Definir o conceito de empreendedorismo e negócios sociais foi uma das questões levantadas pelo grupo de trabalho da Câmara Setorial de Gestão e Políticas Públicas da Alerj. Um dos objetivos do grupo é formatar e desenvolver propostas no campo social com o intuito de desenvolver ainda mais o setor. Mas o que é negócio social? Na verdade o negócio é uma empresa que tem fins de lucro e o social vai ter uma visão, um objetivo de impacto social. O empreendedorismo social é qualquer tipo de empreendedorismo que inclui organizações de terceiro setor e aí seria uma principal diferença. O diálogo aqui no fórum da Alerj é para todos. Qualquer um, qualquer organização, representante, empreendedor que tenha interesse em participar e tenha uma atuação com foco socioambiental está convidado para o diálogo. O grupo de trabalho foi formado justamente para identificar quais são os negócios sociais do estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que esse é um setor que vem crescendo bastante, mas a gente ainda carece de dados a respeito dessas iniciativas, que também variam em termos de nomenclatura. Então a gente construir nosso próprio vocabulário sobre se é negócio social, se é empreendimento social, se é economia solidária e saber exatamente quais são os que estão no estado do Rio de Janeiro para que a gente se fortaleça, crie uma sinergia entre esses negócios e consiga identificar quais são as fortalezas e as fraquezas desse setor. Dados de pesquisa realizada em 2015 com 1.200 empreendedores da Artemisia, organização pioneira em negócios de impacto social no Brasil, revelam que no ano passado foram investidos no país 13 bilhões de reais no setor. A previsão é que até 2020 esse montante possa chegar a 20 bilhões de reais. O que a gente tem visto é um surgimento de iniciativas que demandam muito do empreendedor, depende muito da vontade da iniciativa do empreendedor levar o negócio, o empreendimento adiante. E a gente tem visto que não existe necessariamente orientações específicas, a gente conhece, existem online, existem iniciativas, inclusive, em linhas de crédito do BNDES, mas talvez essas informações não estejam reunidas. Então, por exemplo, o que se falou aqui, existe recurso financeiro disponível para negócios sociais, mas talvez quem está querendo iniciar o negócio social não está ciente. Então, eu acho que o diálogo aqui é o mais importante. Vamos criar um repositório de dados e pesquisas a respeito de negócios sociais, um formulário que vai ser enviado para que quem conhece alguém que saiba, que tenha um empreendedor social possa se identificar nesse formulário. E aí a gente vai também estabelecer uma agenda de temas que vão ser tratados ao longo do ano nesse grupo de trabalho. Música 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 Música